Oi gente, aí tudo bom com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal de hoje Vocês gostam bastante, vocês sempre me pedem pra eu fazer aqui pra vocês Um espadeiro e comprinhas, gente E agora eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas pra gente já seguir Pra arrumação, pra elevar essa autoestima aí Porque nós que somos mulheres Na verdade eu acho que todo ser humano precisa disso, né gente? Se arrumar, se sentir bem, fazer as coisas que gosta E as comprinhas na loja rede, gente Nas lojas rede, né? É uma loja de cosméticos e perfumaria, tem de tudo lá Muito famosa aqui em Minas Gerais Se você conhece lojas rede, deixa aqui abaixo pra mim Vou começar a mostrar pra vocês as coisas de maquiagem, tá? Primeiramente, eu comprei essa máscara de cílios aqui, ó Porque eu não tinha nenhuma E eu gosto bastante de passar a máscara nos cílios Eu não gosto, não me sinto bem de cílios postiços Não sei colocar, enfim Então pra dar aquele efeitinho de cílios Eu prefiro usar máscara de cílios Eu não tinha nenhuma, então comprei essa daqui Depois, gente, algo que eu não tinha também É o corretivo E o corretivo é muito importante numa maquiagem Então eu comprei esse daqui, ó É um corretivo líquido E no vídeo de hoje vocês vão ver usando esses produtinhos aqui, tá? Eu vou falar pra vocês se é bom ou não Próximo produto é um gloss clear Gente, eu amo gloss E eu amo aquele efeito bocão Vou deixar a inspiração aqui pra vocês Daquelas nakes em pele negra Que a gente faz aquela boca marrom, assim Com gloss, eu acho que fica tudo Então eu comprei pra estar fazendo Base Comprei base também porque eu não tinha base, gente Foi um sufoco Achei essas bases Porque eu comprei pela internet Então é bem difícil de escolher o tom pela internet Então eu comprei três tons diferentes Pra não ter como errar E acabou que das três Só uma deu certo na pele Mas as outras eu vou usar como corretivo Então eu comprei essas três aqui, ó Da Vult Eu comprei essa aqui Que é o número 17 Essa daqui Que é a mais clarinha de todas A número 11 E comprei essa daqui Que foi a que deu certo na minha pele Que é a de número 15 Olha, sinceramente Eu sempre tive muita dificuldade De achar base pro meu tom de pele Por isso que Eu não tinha base Porque é muito difícil de achar, gente Base para o meu tom de pele Sério É um saco Mas eu consegui encontrar essa Então agora eu vou ficar só nela Vamos ver se é boa também, né? Só tem mais dois itens aqui de maquiagem Que foi Esse lápis aqui, ó Ele é da Ruby Kisses também É um lápis de boca, tá? Não é lápis creon Pra fazer aquele efeito de boca Que eu falei com vocês Com o gloss Então eu peguei esse aqui no marrom Que eu acho que vai ficar legal E por último Um delineador, gente Eu sempre gostei muito De fazer delineador O meu acabou há tempo já E eu não tinha comprado o outro Agora nas coisinhas de cabelo, né? Primeiramente Comprei esses bobs Vem com 12 12 bobs Porque agora eu estou Uma fase mais saudável Do meu comprimento, né? Como vocês sabem Quero evitar usar fonte de calor No comprimento do cabelo Então quando eu quiser O cabelo enrolado Eu vou usar o bobs Né? Então assim Eu vou fazer a experiência De uso aqui com vocês Vamos ver como que vai ser Se eu vou me adaptar E pra usar junto com o bob Eu comprei essa caixinha De grampos para cabelo, gente Porque Se não, eu não consigo usar, né? Porque eu preciso do grampinho Desses mais simplesinhos E vem com bastante Vem com 100, gente Próxima comprinha de cabelo Alto muito útil Que foi bem baratinho, gente É piranha Eu amo essas piranhas Assim Com o bico largo, sabe? Então eu vou pegar essa aqui Que vem com 6 unidades Esse papatinho 6 unidades de piranha Piranha sempre tá sumindo É sempre bom a gente ter E de produto capilar Eu comprei dois O primeiro foi esse colágeno Aqui da Novex Porque eu já testei a queratina E é muito boa E o colágeno deve ser também Então eu quero testar Vou trazer aqui pra vocês Também a resenha testando Pra gente ver se é bom E outro produto Que eu achei muito interessante Que eu já estava precisando de um Eu aproveitei É o acidificante E eu peguei esse daqui Da Soul Power Nunca testei nada dessa marca Achei bem diferente Então agora, bora lá Usar todos esses artifícios aqui Pra transformar essa pessoa Já coloquei o meu hobby De dia de espadeio E comecei com o cabelo, né? Tratar o cabelinho Lavar, ficar limpinho Bonitinho Sempre bom A gente gosta Agora eu tô passando aqui O tratamento nele Livando bastante Desse lado aqui, gente Eu já passei Agora só falta desse Acabei Os cabelos E agora Eu vou limpar a minha pele Meu rosto Faz tempo que eu não limpo Vou mostrar pra vocês Como que eu faço A minha pele Eu limpo com leite de rosas Eu acho ele maravilhoso Eu acho que ele limpa Super bem E eu sempre Costumei usar Desde criança O leite de rosas E até hoje Eu sou acostumada com ele Então eu limpo a minha pele com ele Que ele é muito cheirosinho Também Uma delícia Uso aqui Um algodãozinho E vou começar o processo Da limpeza de pele Pra depois passar Para as unhas, né? Porque as unhas também Então A estrela Eu molho bastante Um algodãozinho No leite de rosas E venho Limpando o meu rosto Assim, ó O ruim dele É que ele tem álcool, né? Mas Eu gosto E eu sinto que a minha pele Fica bem Minha com ele Olha só quando sai o algodão Agora eu vou passar Um algodãozinho seco Pra vir secando Limpando mais Olha só esse algodãozinho Que ficou É isso E eu sinto que assim Eu já Fico com a pele Bem limpinha, sabe? E pronto Eu uso o leite de rosas Também pra tirar a maquiagem Ele atua super bem Sequei Saiu um pouquinho sujo O algodão da minha pele Não está muito suja Esse daqui Saiu mais sujo, ó E esse foi o processo De limpeza Aqui da minha pele, gente Eu já sinto Uma leveza muito grande Só de fazer isso Pode não parecer Que faz diferença Mas faz muita diferença Então agora Eu vou Dar uma ajeitadinha Nas minhas unhas Dar uma lixadinha Tirar um pouquinho A cutícula E é isso Porque as mãos Têm que estar Bonitinhas também Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.